Jota Lobinho, jota Lobinho Oi bebê, me diz onde cê tá que eu vou aí te ver Bateu saudade de você, bateu saudade de você Igual a gente é sempre assim Eu te ligo, tu liga pra mim Que você não esquecer o que cê sabe fazer Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Tá sendo subido, depois tu galopa Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Tá sendo subido, depois tu galopa Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Então galopa, vai Galopa, galopa Oi bebê, me diz onde cê tá que eu vou aí te ver Bateu saudade de você Bateu saudade de você E com a gente é sempre assim Eu te ligo, tu liga pra mim Impossível esquecer O que você sabe fazer Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Tá sendo subido, depois tu galopa Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Vai, meu Deusinho Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Tá sendo subido, depois tu galopa Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Ai, eu tô querendo vai Galopa, galopa, galopa Galopa, galopa, galopa Galopa, galopa Galopa, galopa, galopa Galopa, galopa Galopa, galopa, galopa Galopa, 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 galopa Tchau, tchau